Aê pessoal, manda calmão, cal calmão, é isso daí, mais uma criação do nosso amigo, parceiro aqui do canal, Felipe, Felipe não, Fábio, André, o Felipe Alves também é o parceiro do nosso canal e o Adriano Nogueira, mas hoje estamos com essa aqui, essa esquina do nosso trabalho maravilhoso, nosso amigo Fábio André, da Web Rádio Virtual, está aqui o símbolo da rádio, vou deixar a descrição aí para vocês curtirem a rádio dele, estamos com essa banda aqui, musical calmão, muito legal, muito legal mesmo, gostei, a cor também, é isso aí, isso aqui é uma série de ônibus de bandas e cantores brasileiros na estrada do Brasil, então vamos aí pessoal, vamos saindo daqui, se inscrevam no canal, todo dia aqui temos um vídeo novo, de bandas e cantores aqui no canal, conhecido e nem tão conhecido também, mas todos tem espaço aqui no nosso canal mesmo, e essa daqui, essa banda do sul, é a criação do nosso amigo Fábio André, que como eu já disse, ele faz as skis e faz a divulgação das bandas lá do sul, pessoal, estamos saindo aqui, cara, que agora, agora aqui no jogo é sete e meia, e vamos saindo aqui, é, de Bagé, Bagé, se não me engano, é, estamos saindo de Bagé e vamos lá para Rio Grande aqui no sul, entendeu, é cento e noventa e poucos quilômetros, cento e noventa e um quilômetro, fazer a curvinha aqui, peraí que eu vou parar o paró para vocês, se não os caras ficam me enchendo, sabe, era para tirar foto, meu irmão, era para tirar foto, então vamos indo aqui com a banda musical calmão, e muito bacana, muito legal mesmo, estou escutando aí umas músicas dela, não conhecia, né, mas estou curtindo muito, curtindo muito, estou achando muito bacana a skis também, com esse douradão aqui que parece a cor do meu fusquinha, é, muito legal, vamos que vamos, musical calmão, mais uma banda do sul, e deixando também um forte abraço aí para todos vocês que frequentam o canal aqui, você que está chegando agora, se inscreva no canal que é para o pessoal animar aí, deixa o seu like aí, o pessoal se animar e fazer mais, mais skis, atender pedido seus, vocês, os pedidos novos aí, fazer os skis para nós fazer o vídeo aqui, o pessoal aqui faz as skis, faz o pedido, meus amigos fazem as skis, meus parceiros aqui do canal, e eu faço um vídeo aqui simples, na humildade, sem edição, tem um negócio da simplicidade, pode ver que é tudo no improviso, então vamos aí, com essa banda da KAMON, então você que gosta aí de jogar esse tipo de simulador, tem uma oferta do nosso amigo Felipe Alves, que era para fazer, você pode pegar 10 skis por 20 reais, lá da loja dele, vamos lá ver aqui, se já tem mais uma música dos nossos, me dá prazer agora, com o nosso, mais um aí, mais um, uma música da banda KAMON, então algumas músicas aí, estou tirando do YouTube, então ela fica um pouco distorcida, porque é no vídeo, né, é vídeo, às vezes vídeo ao vivo, né, vamos ver se eu acho aqui uma mais, que essa daqui tá muito distorcida, né pessoal, não tá dando para entender muita coisa, vamos ver essa daqui, musical, KAMON com um duas vidas em um só coração, simone, vamos lá, vamos curtir essa aí, que tá mais legal, a outra tá, é ao vivo, né, é pra ficar de bem com a vida, ficar bonito, ficar gostoso de escutar, né, Descendo aqui Nas estradas do sul Na serra do sul Nos descampados Esqueci o nome como é que fala Da campina Do sul Esqueci o nome Eu sou do sudeste Então não tenho muitas palavras Mas a banda é do sul Calmão A banda musical Calmão É muito legal A música O cara tem uma voz aí Muito legal Voz do Voz muito bacana Que legal Então é o seguinte pessoal Então você pode também Comprar com o nosso As Esqueci com o nosso amigo Também Adriano Nogueira Lá do Da empresa virtual Adab Express Então aqui Você tem várias opções Opa Saindo fora aqui Eita Bateram aí mano Bateram aí Ô tio Tio Você vai andar na contramão Sai fora Sai fora Da bem que nós estava atento Aqui e saímos fora Estrada tá ruim Então vamos aí com a banda Calmon Brilho na escuridão É o nosso amor Vamos ver quantos KM falta 113 KM Nossa banda Calmon aqui E é isso daí pessoal Vou deixar a descrição da rádio web Rádio virtual Do nosso amigo Fábio André Locutor E também trabalha lá Isso daí Administrador lá Fundador lá Trabalha lá na área Com a turma e a tia bailando Temos a empresa aqui Expresso Tavares Pra você Participar do campeonato Também virtual Aí Rodar com ônibus aí Você que não quer comprar A ski Do cantor Você pode entrar Numa dessas empresas A W Express Ou Expresso Tavares E você vai ter Uma ski Não essa daqui Lá da empresa Lá Do cantores Da empresa Uma vez por semana Você tem uma lá Diferente Funciona como Bônus Mas tem vários Exalta Samba Víctor e Léo Tem vários Toda semana Tem uma área diferente Se a semana É Drive Santiago Aí você ganha grátis Pra você rodar lá Faltando 81 km Tá bom Porque é mais Esse cara aqui Pelo acostamento Que esses caras aqui Estão dando muito tempo Eita Agora ele começou a andar Eita Vamos lá Vamos lá Vamos ver aqui Vamos ver aqui Vamos lá com essa banda O musical Camão Com a música Sinônimo Isso daí Muito legal Essa música é linda E o sinônimo de amar É sofrer Gosta de cantar Os caras meus amigos Fala Pessoal do terceiro turno Lá Nós participamos Nos convóios lá Abraço a todos Meus amigos De Curitiba Aqui do sul Também De Minas Todo Brasilzão Eles participam com nós Lá no Pamboio Deixa eu ver Pra onde eu vou aqui Aqui é a esquerda A direita não vai Tá travada Ficou muito bacana Essa cor aqui Nesse Essa esquerda Esse ônibus Ficou muito lindo Valeu De parabéns Meu Meu amigo Felipe Fábio André Eita É tanto Felipe Tanto Fábio Tudo com F Né pessoal Imagina a confusão Que fica na cabeça Do cara Faço logo Uns 4, 5 vídeos De uma vez Só Pra deixar pronto Vamos aí A banda Calma Calma Os símbolos Da República Federativa Rio Grande Rio Grandense É aqui que nós vamos entrar Tem a voz Do cara mesmo Esqueci o nome dele Pois eu lembro Tem a voz mesmo O cara que canta A mora Zé Ramalho É de Ramalho Acho que é Chegando em Pelotas Passando aqui Por Pelotas Pelotas eu passo direto Aqui no meu vídeo Vamos em frente Faltando 39 km Atravessando Pelotas Aqui Essas lombadas Pula pra caramba Beleza Vambora Vambora A banda musical Calma Mais uma aqui Vamos lá Olha o cara de bike Aqui E aí mano Eu não rolei de bike Eita O pessoal subiu Vamos em frente Aí Olha o Fusquinha Aí Fusquinha branquinha Tinha um Fusquinha branquinha Vamos lá Mais uma lombada Aqui Passando por dentro Da cidade de Pelotas Estamos no mapa EAA Bus pessoal Você baixa lá no Ele está no canal do Youtube Escreve lá EAA Bus Você vai direto Para o canal dele Aí você baixa Opa Olha o Rio Grande Ae Tamanho do Rio Ae pessoal Que legal Muito linda Essa letra Dessa música Viu pessoal Aí tem um Mas aí Deixa O cara Deixa no meio Da rua O senhor Tem que entrar Aqui dentro Para passar Aqui Eu tenho que vir Aqui fora Para mostrar O trabalho Do meu amigo Fábio André E a banda A banda musical Calmon Estamos chegando A 7 quilômetros Aqui nessa Estradas do Brasil Com essa banda Linda Essa linda música E essa Belíssima Banda Calmon Com esse belíssimo Ônibus Muito legal Mesmo Vamos Vamos seguindo Vamos lá Está faltando 12 quilômetros Vamos chegando Aqui no Rio Grande E no Sul Com essas bandas Do Sul Se inscreva No canal Deixem lá Marcado Lá em cima Você quer receber Todas as postagens Minhas Então todo dia Você vai receber Um ou dois Vídeos Inéditos Vamos ver Aqui Que música Que é Dos nossos Amigos Agora é Duas vidas Em um só Coração Vamos lá A banda Calmon Vamos passar Aqui no pedágio Que legal Muito bacana 53 reais Eita Subi aqui O busão É grande Aqui de fora É difícil Aqui dentro Você vai De uma boa Estamos chegando Vamos ver se a gente Achou o hotel Para a banda Calmon Senão a gente Para no estacionamento Mais tarde Tem show Da banda Calmon Chegando em Rio Grande Simulando Estou ficando maluco Simulando Simulando Acho que o hotel Deve ser ali na frente O cheiro doce Dessa emoção Vamos comer Por aqui Obrigado Deus Que mais posso Querer Alegria De vocês Aqui Agora vai Vai É aqui A direita É o nosso amor Por aí No hotel Aqui Deve ser ali A direita Lindo ônibus Muito bom Parabéns Dessa vez Você superou Fábio André Que legal Dizem comigo Que legal mesmo Legal mesmo Vamos entrar aqui Para ver se a gente Encontrou o hotel Aqui da cidade Ali ô hotel Sabia que estava Muito perto Eu não conheço Onde é que está Os hotéis Pessoal É que eu fico Procurando ali Perto de alguma Oficina Tá aí ô hotel Estamos chegando No hotel Terminando o vídeo Agradecendo a todos Aí Deixem o like Se inscrevam Façam seus pedidos Estaremos Todo dia aqui Com um ônibus Deixa eu Tirar uma foto Aqui Com um ônibus novo E uma banda nova Também Ou um cantor novo O sul, sudeste, centro-oeste Nordeste Norte Do Brasil Usando tudo Aqui Do Iapoca É o Chuí É nóis Tá aqui pessoal Banda musical Calmon Muito obrigado Terminando a música Nós terminamos o vídeo Vamos ficar Curtindo mais um pouquinho Aqui da A banda Que legal Os faróis É de milha Xanon Que é muito legal Bacana Entre Vamos lá É o nosso amor Valeu Obrigado também Até a próxima Tchau de bola E aí Tchau de bola